O povo brasileiro tem como característica ser muito hospitaleiro. Com o exército não podia ser diferente. O Comando Militar do Leste recebeu a visita do comandante do exército peruano, General de Exército Edwin Alberto Donaire Gote. Para homenagear nosso patrono, o Duque de Caxias, a recepção ao General Donaire foi realizada no Panteão de Caxias, última morada de nosso eterno herói, com lanceiros e banda de clarins do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Andrade Neves, de 1888. O General Cesário, Comandante Militar do Leste, e o General Donaire apuseram uma corbelha de flores no busto de Caxias. E após uma visita pelo Panteão, o comandante do exército peruano registrou sua presença no livro de Visitantes Ilustres. O General Donaire também visitou o gabinete Dom João VI, o lugar em que o passado e o presente convivem com harmonia. A visita, descontraída, serviu para reforçar os laços históricos que unem os exércitos latino-americanos. General, qual a importância da união entre os exércitos aqui da América do Sul? Bom, o ministro de Defensa brasileiro levou uma iniciativa a todos os exércitos de latino-america para crear e organizar o Consejo de Seguridade Conjunta de Latino-america. Eu acho que é uma ideia muito positiva e apoiamos o Perú essa iniciativa do nosso ministro de Defensa do Brasil. Isso em primeiro termo. Em segundo lugar, eu como comandante general do exército peruano, eu manifestava a todos os meus generales de esta parte do Brasil. O aprecio, o afecto e o carinho que temos todos os soldados, homens e mulheres do exército peruano, aos nossos camaradas do exército Brasil e ao todo o povo brasileiro. Eu tenho a sorte, a oportunidade que me a brindado Deus de poder ter amigos e companheiros na Argentina, no Perú, nos Estados Unidos, na Alemanha. E meus melhores amigos foram os amigos brasileiros. E, às vezes, tinha certo temor de me juntar com os brasileiros porque eu queria ir a estudiar e eles, mais que estudiar, em esse tempo, me tocavam a lambada. Então, às vezes, minhas notas e minhas calificações não foram muito boas por culpa dos brasileiros que me faziam mais bailar que estudiar. Mas, em todo caso, o aprecio, o afecto e o carinho de Brasil sempre se mantendrá no coração de todo soldado peruano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti